Música Olá, a Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido do lateral direito Marcinho de atuar em Clube da Europa. O jogador é réu por atropelar e matar um casal de professores na Zona Oeste do Rio de Janeiro em dezembro de 2020. O jogador fugiu do local sem prestar os devidos atendimentos médicos às vítimas. E, de acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, ainda tinha álcool no organismo quando se apresentou à polícia civil. Um parque em Nova Iorque teve uma solução criativa para se livrar de ervas daninhas. Em vez de usar produtos químicos, os cuidadores soltaram 20 cabras para comer o mato. Com um apetite natural para as folhas verdes, as cabras comem até algumas espécies perigosas para os humanos. As cabrinhas ficam no parque até o fim do verão. A Disneylândia em Xangai, na China, reabriu depois de três meses fechada por causa de um surto de Covid. Agora os visitantes são obrigados a apresentar resultados negativos de testes, usar máscaras e passar por triagem antes de entrar no parque. A cidade de 25 milhões de habitantes está retomando aos poucos as atividades. A nadadora Ana Marcela Cunha ganhou mais uma medalha de ouro, conquistou pela quinta vez o Mundial dos 25 quilômetros de águas abertas. A brasileira se manteve no pelotão de frente, acelerou no final e na batida de mão, por menos de um segundo, garantiu o título numa disputa emocionante da prova, que durou cinco horas. O corredor brasileiro Alisson dos Santos conquistou ouro nos 400 metros com barreiras na etapa de Estocolmo da Liga Diamante. Alisson marcou o tempo de 46 segundos e 80 centésimos, o melhor do ano. Foi a quarta vitória importante do brasileiro, que segue invicto na temporada do circuito de atletismo. Um alívio para a economia da Ucrânia no meio da guerra. As tropas russas estão deixando a Ilha da Serpente, que fica no Mar Negro, e é um poço de controle para Odessa, o principal porto ucraniano. A saída tem duas versões. A Ucrânia diz que expulsou as tropas russas. Já Moscou diz que foi um gesto de boa vontade para liberar as exportações de grãos. Venderam uma escultura de O Pensador, que é uma das obras de arte mais importantes da história, por 57 milhões de reais. Ela foi leiloada em Paris. Essa é uma das cerca de 40 peças autênticas feitas de bronze pelo artista francês Rodin. A onda de calor está tão forte no Japão que a rede elétrica ficou sobrecarregada. As temperaturas estão beirando os 40 graus. Para economizar energia, os escritórios estão trabalhando às escuras, desligando parcialmente as luzes e os elevadores. Tudo para evitar um apagão nas principais cidades do país. E vamos agora saber os destaques de entretenimento do portal Bandimuth. Quem conta para a gente é Mayara Nascimento. Finalmente saiu a música tropa da cantora Anitta, em parceria com a Garena, que é desenvolvedora do jogo Free Fire. Quem participa dessa parceria também é o Luke Mizik, que é o filho do Mr. Catra. Essa música é o pontapé inicial para a Anitta finalmente assumir a sua personagem no jogo, a patroa. E falando em artistas brasileiros, eles estão conquistando seu espaço no ambiente dos games, viu? Quem começou tudo foi o Alok, que tem um personagem no Free Fire, que é um personagem que ajuda a curar os seus parceiros, os seus companheiros de jogo. Agora, um outro artista que vem se destacando é o Emicida. Ele foi o primeiro artista brasileiro a se apresentar ao vivo no Free Fire. Inclusive, o Emicida teve quatro palcos homenageando cada momento da sua carreira e também fez um show de 20 minutos. Foi muito legal, os gamers amaram. E a gente fica por aqui. Essas e mais notícias você acompanha no portal bandimood.com e também em nossas redes sociais. Até mais!